Oi você, eu sou a Fabi. Conta aí pra mim, você que nos últimos meses começou a se apaixonar ainda mais por plantinhas, começou a comprar uma plantinha aqui, outra plantinha ali, tem um monte, mas de vez em quando, quando você compra uma planta nova, você coloca ela lá no seu quintal, feliz da vida, super orgulhosa, e em menos de uma semana ela morreu. Acontece, né? E muito provavelmente, se isso aconteceu com você, você ficou frustrado e achou que a culpa era sua. Calma, que pode ser, mas nem sempre. Então, hoje eu vim aqui dividir com vocês diversas informações sobre o que fazer quando você traz uma plantinha nova pra sua casa. E como eu falei, muitas vezes a gente compra uma plantinha e acaba colocando ela ali no sol ou na chuva, com a maior das boas intenções, mas a bichinha morre. E você fica achando que você matou, que você não tem dedo verde, quando na verdade, talvez, só tenha faltado aí um pouquinho de informação sobre a planta. Afinal de contas, não é toda planta que gosta de sol pleno. Não é toda planta que aceita ficar na meia sombra ou dentro de casa. Cada planta tem a sua necessidade. É que nem a gente. A gente não trata todo mundo igual. Cada pessoa tem ali as suas características, suas vontades, suas necessidades. E com as plantas é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que é ideal você fazer antes de comprar, é você pesquisar sobre aquela planta. Se ela é uma planta de sol pleno, quantas horas ela precisa de sol por dia. Se ela é uma planta de interior, quanto que ela precisa de rega. Então, cada informação que você tem da planta vai te ajudar a fazer com que ela sobreviva e você tenha sucesso. Mas, eu sei que muitas vezes a gente acaba indo no mercado comprar uma coisa, ver uma plantinha baratinha e sai de lá com uma plantinha ou outra. E, às vezes, é uma plantinha que a gente não conhece. Calma, que tem solução. Se você aí comprou uma planta diferentona que você não sabe qual que é, eu já fiz um vídeo aqui no canal, há algum tempo atrás, explicando de um aplicativo muito bacana de identificação de plantas, que eu vou deixar linkado aqui em cima, para você assistir. E, nesse aplicativo, é super simples de você baixar no celular, você tira uma foto da planta e ele te mostra o nome da planta. A partir daí, é importante você dar uma pesquisada no Google sobre as informações daquela planta. necessidade de rega, necessidade de luz, necessidade de adubação, qual é o solo que aquela planta prefere, porque também tem isso. Tem planta que prefere um solo mais argiloso, outras um solo mais arenoso, um solo mais ácido, mais alcalino. Então, o solo também influencia. Então, quanto mais informações você tiver da plantinha, maior a chance dela ficar com você por bastante tempo. Mas, bastante tempo, às vezes, não quer dizer sempre. Afinal de contas, tudo na nossa vida nasce, cresce, envelhece e morre. Com as plantas não é diferente. E é muito importante também você saber, quando você for comprar a sua plantinha, se ela é uma plantinha anual, ou se ela é uma planta bianual, ou mesmo perene. Sendo que, as plantas anuais, como por exemplo, o girassol, são plantas que vão crescer, vão dar flor, elas fazem lá as sementes e depois ela morre. Eu mesma, quando era criança, tentei ter girassol várias vezes. E sempre que ele morria, eu achava que a culpa era minha, que eu não tinha talento para planta, e confesso que eu cheguei até a dizer que eu detestava a natureza, porque eu não levava jeito com ela. Só depois de adulta que eu descobri que esse é o ciclo normal do girassol. Então, se você comprou um girassol e ficou se sentindo mal que nem eu, calma, que o problema não está com você não, viu? O ciclo do girassol é anual. Então, ele floresce uma vez e depois ele morre. Mas, as sementes que ele gera, você pode plantar e ter um montão de girassol. Já as plantas bianuais vão florescer mais de uma vez, mas, um belo dia, se ela morrer depois de um tempo, não se desespere, porque simplesmente pode fazer parte do ciclo. Uma outra coisa muito importante é, quando você traz a sua plantinha, às vezes ela vem num saquinho e ela vem em volta numa argila. Isso é importante você trocar de vaso, para que a sua plantinha tenha um espaço adequado para crescer e se desenvolver. Mas, se ela já vem num vazinho e você vê que ela não está toda apertada lá dentro, que ela não tem mais espaço para crescer, não há necessidade de você trocar de vaso ainda. Você pode esperar um pouco, então não se desespere. É sempre importante analisar quando você for comprar a sua plantinha. Então, só troque de vaso se ela estiver com esse solo argiloso ou muito apertada para o vazinho que ela está. Outra coisa muito importante que muita gente tem uma preocupação é indicar a querer adubar a planta. Não precisa. Você pode esperar aí até um mês tranquilamente, porque geralmente elas já vêm dos garden centers adubadas. Então, pode esperar um pouquinho, deixar ela se adaptar no clima novo, no novo ambiente. Outra coisa muito importante é, fazer uma pequena quarentena nessa plantinha de pelo menos uma semana. Por que isso? Muitas vezes a plantinha vem com algum fungo, algum parasita, alguma praguinha, que a gente não consegue identificar, não consegue ver no primeiro, no segundo dia. Mas depois de uns dias, ela já começa a se manifestar. E se você compra a plantinha e já coloca junto com as outras, imagina esse fungo, esse parasita se espalhando por todo o seu jardim. Então, é bom observar, deixa ela uns dias separadinha das suas outras plantas, pra não correr nenhum risco. Olha direitinho na terra, vê se não tem nenhuma praguinha, se não tem nenhum fungo. Se tiver, trata direitinho, poda se necessário, pra então você colocá-la em convívio com as suas outras plantas. Porque senão você pode acabar perdendo tudo de uma vez. E o mais importante de tudo é, quando você traz uma planta pra casa, principalmente se for com flor, geralmente você traz ela florindo, né? Todo mundo quer pelo menos uns botõezinhos pra abrir dentro de casa, isso é muito legal. Porém, nesse período de floração, é importante você deixar a sua planta quietinha, não adubar, e nem trocar de vaso. Porque isso gasta muita energia da planta, e ela fica muito estressada. Então, de repente, você pode acabar trocando de vaso com a melhor das intenções, e ela não curte muito, e acabar não respondendo da maneira que você esperava. Então, pra você não ficar frustrado, deixa ela ali um tempinho se adaptando. Então, espera as flores secarem, caírem, pra depois você fazer tudo isso. Segura a emoção aí. Então, eu espero que com isso eu tenha facilitado, tenha ajudado vocês. Então, como eu falei, se alguma coisa der errada, acontece. Não é motivo pra gente desistir. Tenta de novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, e com isso vocês se sentirem cada vez mais, mais, a trazer o verde pra dentro de casa, e contribuir com a natureza. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, pra receber as notificações dos próximos vídeos, e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.